Olá, meus amores! Hoje é dia de alisar os cabelos, tá? Tem mais ou menos, acho que uns dois meses, mais ou menos a três, que eu fiz um alisamento e o cabelo está precisando. Ainda mais que eu vou dar um corte nele, porque eu não preciso realmente alisar este cabelo. Vocês podem ver que a raiz está bem alta. Eu já comecei todo o processo de alisamento, como vocês sabem. Já lavei meu cabelo com shampoo anti-resíduo e não precisou eu lavar três, quatro vezes, porque eu venho fazendo uma semana de comograma capilar no cabelo, poder vir receber esse alisamento. Então, toda mão que eu faça um alisamento, deixa que seja botox, selagem progressiva, eu sempre faço essa uma semana de tratamento capilar nos fios, né? E, apesar que meu cabelo está muito fino, ele está caindo por conta das tinturas que eu fiz, né? Para tentar deixar ele preto, ele não fica preto. De jeito nenhum. E, no último vídeo eu falei que eu estava em transição, mas é em transição de tinta, tá? Então, eu vou me aguentar com esse cabelo desbotado. Não tem jeito, vou ter que aguentar, né? Mas vamos lá para o alisamento. O alisamento de hoje vai ser da Paola Profissional, que é uma das linhas de selagem progressiva que eu estou mais usando, né? Aqui no salão, quando eu tenho um cliente, certo? E foi uma linha que eu resolvi escolher para trabalhar esse mês, né? Foi a linha da Paola Profissional. Essa aqui é a selagem capilar. E ela fala que é uma hidratação selada de abacate, tá? Enriquecida com óleo de abacate, óleo de girassol, manteiga de garité e aminoácidos. Ela é sem formol, ela reduz o frizz, ela realinha os fios e ela fala também que ela é definição de cachos. Mas vamos falar depois sobre esse último quesito de definição de cachos, porque eu tenho a minha opinião. Tá? Então, vamos lá para o nosso procedimento aí da nossa selagem, certo? Eu já lavei meu cabelo com shampoo anti-resíduo, só lavei uma vez, porque eu tinha lavado meu cabelo ontem e tinha hidratado. Meu cabelo está lavado, então eu lavei meu cabelo com shampoo anti-resíduo, deixei secar totalmente. E eu percebi, né, trabalhando e tudo, eu sempre deixava o cabelo um pouco úmido, não secava totalmente, secava os 80% que a gente fala, mas eu percebi, quanto mais o cabelo está seco, melhora mais no alisamento, tá? Então, vamos lá começar. Eu vou dividir meu cabelo em quatro partes, vocês vão ver como é que está o meu cabelo aí atrás, eu vou dar uma virada. O cabelo está assim, ó, gente. Deixa o mesmo. Tá, acho que não vai aparecer as ondulações. Mas o vídeo é que aparece do lado, se dá pra vocês verem aí a ondulação do cabelo, tá? Que foi antes de eu lavar. Então, o cabelo está assim, e eu vou meter vitamina T nele, porque eu sou dessas, tá? E a Lili não, a Lili sim, tá? Desapega, 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 minha filha. Eu vou colocar aqui a misturinha da nossa cambuca. Eu ainda não usei ela, tá? Estou usando ela agora pronta pra vocês. E o legal dos produtos da pariola é que ela vem com essa proteçãozinha aqui, que não deixa o produto derramar. Como eu viajo, eu levo todo o meu equipamento, toda a mão que eu viajo, então pra mim está sendo a mão na roda essa pecinha aqui, tá? Ela não tem um cheiro... Um cheiro forte. Eu senti, mas assim, um cheiro de creme, de creme de pentear. Um creme de pentear que manhã usa no cabelo de ágata. Eu vou dar uma sacudida, porque já é mania minha mesmo, de sacudir o produto, né? E vamos lá. Abre, criatura de Deus. Mas, gente, a criatura não abriu. E ela é uma progressiva bem cremosa, como vocês podem ver, ó. Bem cremosinha mesmo. Vou botar a quantidade aqui pro meu cabelo. Tá? Bem cremosa. E é, tem um cheirinho realmente do creme que mania usa no cabelo de ágata. Deixa eu tirar esses negócios daqui. E eu vou dar uma subida na minha cadeira, porque eu tô muito baixa pro tamanho da bancada. Eu deixo a cadeira no tamanho que a cliente fica, mas pra mim usar tá horrível. Cadeira não tá no volume certo. Eu vou tentar botar esse tripé pro lado de cá, né? Um pouquinho mais, um pouquinho. Pra dar pra vocês verem aí como é que eu faço a aplicação. A aplicação é simples, como toda aplicação de progressiva, celulagem, botox. Eu divido meu cabelo sempre em três partes e vou aplicando, começando sempre da parte da nuca até em cima. Tá bom? Então, simbora. Tchau. 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 Boa menina, acabei de aplicar todo o ponto do cabelo, tá? Não quis puxar muito pras pontas não, porque eu vou cortar o cabelo. Então, não tem necessidade de eu aplicar o produto nas pontas. Não vi essa necessidade. Eu tô demorando muito tempo pra poder fazer um alisamento do meu cabelo, tá? Porque antes eu fazia assim. Eu fazia progressiva a cada seis meses e mantinha meu cabelo com botox. Só que ultimamente, eu não tô fazendo isso. Então, tem uns três meses aí que eu fiz a progressiva e agora que eu tô voltando com a progressiva de novo. Melhor, com a celulagem. Mas dá no meio, tá? Bom, ela pede pra deixar no cabelo 30 a 90 minutos. Eu vou deixar uns 60. Vou retirar todo o excesso do ponto do cabelo, né? Vou tirar todo o excesso do ponto do cabelo. Vou finalizar com escova e prancha. Como se deve fazer, tá? Não sei se eu vou lavar o cabelo ainda hoje. Vai terminar muito do horário que eu vou terminar. Porque eu quero mostrar esse cabelo a vocês depois de pranchado e escovado como é que ele vai ficar. Tá bom? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau